Jesus, dentro da multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fardos Não posso ficar calado Não posso ficar de mãos arratadas Com tantos votos comprados Cartas marcadas, profetas calados As portas do inferno Não vão prevalecer contra a igreja Não, não, bem-aventurados Que têm sede de justiça Eu tenho ser justiça Ser justiça Sacir minha sede, Senhor Eu tenho ser justiça Ser justiça Sacir minha sede, Senhor Eu tenho ser justiça Ser justiça Sacir minha sede, Senhor Eu tenho ser justiça Ser justiça Sacir minha sede, Senhor Não posso ficar calado Não posso ficar de mãos atadas Com tantos votos comprados Cartas marcadas Profetas calados As portas do inferno Não vou prevalecer contra a igreja Não, não Bem-aventurados que têm sede de justiça Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacio minha sede, Senhor Sacio minha sede, Senhor Sacio meu sede, Senhor Sacio meu sede, Senhor Sacio meu sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacia minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacia minha sede, Senhor Eu tenho sede de justiça Sede de justiça Sacia minha sede, Senhor Legenda Adriana Zanotto